Vocês já ouviram falar na Estrela do Diabo ou a Estrela do Demônio? Não? Vamos conhecer juntos? Vem! O astrônomo Abd al-Rahman al-Sufi, ele viveu entre 903 e 986 d.C. Ele denominou as estrelas Aldebaran, Vega e Al-Gol. Al-Gol em árabe significa o demônio. Então Al-Gol seria o olho do demônio, traduzido. Al-Gol é a estrela beta da constelação de Perseu. Está entre as mais famosas e mais brilhantes das estrelas variáveis. O brilho da estrela varia com o tempo e esse efeito é facilmente detectável a olho nu. Provavelmente, a sua variabilidade era certamente conhecida na antiguidade, contribuindo para sua má reputação. De fato, a estrela marca na constelação a posição de um dos olhos da medusa, a górgona decepada por Perseu e de cujo sangue enrompeu o cavalo alado Pégaso, num dos mais famosos episódios da mitologia grega. É esta a representação que vemos no desenho, extraído do Atlas Uranografia, da autoria do astrônomo polaco Johannes Evelius, do século XVII. O nome da estrela é uma corrupção do árabe Reis al-Gol, com o significado de a cabeça do demônio. Mas para os árabes o demônio era outro. Foi só em 1667 que Al-Gol foi descoberta para a ciência. A sua variabilidade foi documentada pelo astrônomo italiano Geminiano Montanari. Mais de um século depois, o inglês John Goodrick descobriu que as variações de brilho da estrela eram muito regulares e periódicas. Goodrick, cujo estudo das estrelas variáveis foi seminal, apesar de sua morte prematura aos 21 anos, foi também o primeiro a propor que as variações se deviam a eclipses. Essa hipótese veio a ser confirmada pelo trabalho de Edward Pieckring em Harvard e de Hermann Vogel em Potsdam no final do século XIX. Juntos, demonstraram que Al-Gol era um sistema binário e que as variações de brilho se deviam a eclipses mútuos das estrelas. Hoje, naturalmente, sabemos muito mais sobre essa estrela surpreendente. Al-Gol encontra-se a cerca de 93 anos-luz. O sistema é constituído por três estrelas. Um sistema binário, onde tem origem os eclipses, e uma estrela que orbita à distância. A componente primária do sistema binário é três vezes mais maciça do que o Sol e 180 vezes mais luminosa. Tem tipo espectral B8, pelo que teria uma cor branca como Sirius, se havíssemos isolada. A componente secundária tem apenas 0,7 vezes a massa e 7 vezes a luminosidade do Sol. Tem tipo espectral K2 e seria laranja como Arcturus, à nossa vista. Uma curiosidade. Apesar de menos maciça e luminosa, a estrela secundária é 30% maior do que a primária. Parece estranho, mas há uma explicação. As duas estrelas distam uma da outra pouco mais de 9 milhões de quilômetros, 6% da distância da Terra ao Sol. Finalmente, a terceira estrela é uma NAN, de tipo espectral F1, um pouco mais maciça, quente e luminosa do que o Sol, que orbita ao par a uma distância de 2,7 unidades astronômicas com um período de 680 dias. No sistema binário, os eclipses binários acontecem com uma periodicidade aproximada de 2 dias e 20 horas e devem-se à passagem da estrela secundária em frente da primária. Algol desce da sua magnitude normal de 2,1 para apenas 3,4 nessas condições. Os eclipses secundários, quando a secundária passa por detrás da primária, também ocorrem, mas a amplitude é tão pequena que não são detectáveis a olho nu. Depois dessa descrição, se lhe dissesse que a estrela mais evoluída do sistema é a primária, porque é mais maciça e as estrelas mais maciças evoluem mais depressa, você certamente veria alguma lógica nessa afirmação. Mas na realidade, nos sistemas binários como Algol, é bem mais sutil. Acontece que a estrela mais evoluída do par é a pequena e pouco luminosa, a secundária. A primária ganhou esse estatuto recentemente, na escala cósmica, claro, através de um episódio de canibalismo estelar. Os astrônomos conseguem saber isso observando as características espectrais de cada estrela. De fato, inicialmente, a estrela secundária era a mais maciça do par e evoluiu ao fim de muitos milhões de anos, transformando-se numa gigante vermelha. Devido à proximidade das estrelas, no entanto, a determinada altura, a estrela extravasou o seu lóbulo de Roche, uma superfície imaginária que define a sua zona de domínio gravitacional. Todo o material da estrela do exterior dessa superfície foge ao seu puxão gravitacional e grande parte foi capturado pela primária, que aumentou consideravelmente a sua massa e luminosidade. À medida que a secundária perdia massa e sua superfície de Roche diminuía também de tamanho, permitindo a perda de mais massa. O processo continua ainda hoje, com o fluxo de material entre as estrelas, estimando-se 200 milionésimos da massa do Sol por ano. Observar Algol é simples e em especial para quem está no hemisfério norte. De fato, a constelação de Perseu está situada no Zenit no certo período do ano ao cair da noite e é facilmente localizada entre o M ou o W de Cassiopeia e o Grande Pentágono do Cocheiro, com a luminária capela em um dos vértices. Era esse o tema que eu tinha que trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.